Eu não vou embora, eu não vou embora Vou amanhecer no baile da gaiola Vou amanhecer no baile da gaiola Do solteiro vai dar merda Desços, 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 desços Desços, 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 desços de copal Juntinho com ela Do solteiro vai dar merda Desços de copal Juntinho com ela Desços de copal Juntinho com ela Eu não vou embora Eu não vou embora Vou amanhecer no baile da gaiola Vou amanhecer no baile da gaiola O daria rola E eu tô na onda Vou amanhecer Vou amanhecer Vou amanhecer no baile da colômbia Vou amanhecer no baile da colômbia Do solteiro vai dar merda Desços de copal Juntinho com ela, tu solteiro vai dar merda Desço de copão, juntinho com ela Desço de copão, desço de copão, desço de copão Juntinho com ela Eu não vou embora, eu não vou embora Vou amanhecer no baile da gaiola Vou amanhecer no baile da gaiola Tu solteiro vai dar merda Desço, 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 desço de copão Juntinho com ela, tu solteiro vai dar merda Desço de copão, juntinho com ela Desço de copão, juntinho com ela Eu não vou embora, eu não vou embora Vou amanhecer no baile da gaiola Vou amanhecer no baile da gaiola Putaria rola E eu tô na onda Vou amanhecer, vou amanhecer, vou amanhecer, vou amanhecer, vou amanhecer Vou amanhecer no baile da colombia Vou amanhecer no baile da colombia Tu solteiro vai dar merda Desço de copão, juntinho com ela Tô solteiro, vai dar merda Desço de copão, juntinho com ela Desço de copão, desço de copão Desço de copão, juntinho com ela